Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração poderosíssima de São Cipriano pra afastar aquela rival ou aquele rival que está tirando a sua paz. Então, faça essa oração por nove dias seguidos, fé e pensamento positivo. Mentalize os dois de costa, um para o outro, cada um seguindo para frente. Consegue entender? Mentaliza dessa forma e faz a oração. Mentaliza o seu amado ou sua amada vindo ao seu encontro e a rival seguindo para frente, desaparecendo da sua vida, da vida de vocês. Tá bom, meu bem? Quero alembrar, meus queridos e amados inscritos e seguidores, do nosso sorteio dia 8 de setembro, Concorrendo a uma consulta com a espiritualidade, você deve estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha. Em todos os vídeos meus que você assistir, você deve também clicar no sininho, vai aparecer a opção todas, você clica em todas. Assim também o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Bom, pra você estar concorrendo, tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha e clicar no sininho E deixar o seu comentário abaixo dos meus vídeos e o seu nome completo e a frase Quero ganhar minha consulta, tá bom, meu bem? Então vamos à oração. Eu, fulana de tal, venho diante de ti, ó São Cipriano Porque vós tens o poder de afastar todo o mal dos filhos, afastar todo o empecilho, tirar toda a pedra bruta do nosso caminho Então, São Cipriano, eu peço a vós Use o poder da sua magia e tire da minha vida e da vida do meu amado fulano de tal Essa fulana de tal, minha rival Querido São Cipriano, com teu poder abençoado, eu, fulana de tal, glorifico o vosso poder Por isso, peço, afaste de vez por todas a minha rival do meu caminho e das nossas vidas Para que ela não faça mais mal a mim Que essa rival possa desaparecer da nossa vida Seguir adiante, encontrar uma outra pessoa e seja livre e desimpedido Mas, que tire ela, fulana de tal, minha rival De vez por todas, da minha vida e da vida do meu amado fulano de tal Que a culpa da dor que eles causam Cresça em seus corações Porque para que eles não possam mais compartilhar Para que não possam ficar juntos Ser felizes juntos Que não consigam mais viver em paz Que fulano de tal, o meu amado Rejeite Tome nojo De fulana de tal, minha rival Eu decreto Ó São Cipriano Abençoai Protegei A minha união Com o meu amado fulano de tal E Retire Separe Elimine Qualquer pessoa Qualquer energia Ou coisa que queira nos separar Tire Das nossas vidas Qualquer mulher Que por aventura Deseja Atrapalhar a nossa vida Conjugal A nossa vida sentimental Não desejo mal Para a minha rival Só quero Só quero Desejo Que mostre a ela O caminho Que ela deve seguir Para longe De mim E do meu amor Fulano de tal E que ela Minha rival Encontre a felicidade Com a qual For Fui abençoada Fui abençoada São Cipriano Quero que minha rival Desapareça Definitivamente Da minha vida E do meu amado Fulano de tal Que ela consiga ser feliz Bem longe De mim E do meu amor Fulano de tal Que isso Aconteça Ainda hoje Peço a vós São Cipriano Que Leve para bem longe Essa minha rival E traga o meu amor O meu amado Mais para perto De mim Com muito amor E carinho Completamente Humilde Feliz Ao meu lado Definitivamente Porque assim Eu creio Assim eu quero Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem Divina Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos E ultrap Amém.